Eu mantenho a confiança nos membros do Governo que estão em funções, senão não estariam em funções. Eu não ouvi diretamente dessas relações, como sabe, ontem estive em Cabo Verde, mas tomei nota que o senhor ministro disse que voltará à Assembleia da República e dará todos os coletecimentos que houver a prestar à Assembleia da República. Mas acho normal. O que eu não acharia normal era que o ministro mentisse sobre aquilo que sabe ou aquilo que não sabe. E, portanto, se o ministro diz a verdade, acho que isso não é falta, é pelo contrário de louvar. Não, eu não vejo necessidade nenhuma de haver um novo Governo. Recordando, este é o terceiro Governo que eu esfio durante seis anos. Fui, aliás, muito criticado por ser ultraconservador na manutenção de membros do Governo, de fazer poucas remodelações, de estar excessivamente apegado à estabilidade. E, de facto, tenho orgulho, devo dizer, que durante os meus primeiros dois Governos, vários dos ministros e ministras que exerceram funções tenham estabelecido de novo máximos de duração em funções naquelas pastas e pastas difíceis. Foi assim na educação, foi assim na justiça, foi assim em várias áreas. Neste Governo, como é sabido, por motivos muito diversos, bom, por motivos de saúde, dois motivos verdadeiramente políticos e graves, que levaram à admissão da Ministra da Saúde e depois do Ministro das Investuras e do conjunto das suas equipas, houve também alguns problemas mais recentes com alguns membros do Governo. Não por qualquer atividade que tenham praticado enquanto membros do Governo, mas por situações da sua vida anterior ou até de vida de familiares seus. Pronto, são obviamente situações que ninguém deseja, eu já disse que lamento, já disse aos portugueses que lamento profundamente um sinal de menor foco e concentração do Governo nas suas atividades, mas creio que é uma fase que está ultrapassada.